Banda Pancadão Incomparável Pabiano Tailandense Produções Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo só Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim Me vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio uma catedral Tem tempo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai resistir nosso lugar Solidão Quem pode lidar Te encontrei enfim Meu coração É secular Sonha e deságua dentro de mim Minha manhã devagar Me diz como vou dar bom Banda Pancadão Incomparável Pabiano Tailandense Produções O deserto Que atravessei Ninguém me viu passar Estranha e só Nem pude ver Que o céu é maior Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio uma catedral No silêncio uma catedral No silêncio uma catedral Um tempo em mim Mas como vou dar bom Hum, 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 hum Bala da autofotiva Chegando pra tocar É o DJ Zalias Botando pra quebrar Todo mundo tem curtinho Ter dançando sem parar Com o próprio absoluto, chego para tocar Vai, Isaías, bota o pacadão Vai, Isaías, regaçando esse sonzão Vai, Isaías, tomo os paredão Fazendo a mulherada, requebra até o chão Vai, Isaías, soma esse sonzão